Mundo Mar veio até Gênova para mostrar para vocês toda a história da náutica genovesa. Estamos no Museu do Mar e você vai começar a acompanhar tudo isso a partir de agora. Programa Mundo Mar. Oferecimento via Import TJ, Marina Verde Mar, Netuno Geradores e Marina Pier 33. E chegamos no Museu do Mar e na entrada do Museu do Mar uma vista aqui de toda Gênova. Gênova tem 35 quilômetros de costa e uma costa muito bem aproveitada. Em tudo quanto é enseada tem algo náutico, por exemplo, aqui é onde acontece o Boat Show de Gênova. Toda essa região aqui que é na verdade uma grande marina. E daqui para frente, aqui o porto de construção de embarcação e reforma de embarcação. E aqui o porto completo, onde a gente pode ver também o porto histórico de Gênova, que é toda essa região aqui que foi revitalizada. Então Gênova, olha onde fica o aeroporto de Gênova. Aqui fica o aeroporto de Gênova e sempre o porto de carga. O outro porto de carga aqui são dois portos, né? E sempre com várias marinas e várias enseadas em toda a região aqui. 35 quilômetros muito bem aproveitáveis e muito bem navegáveis. O Museu do Mar em Gênova é o maior museu marítimo do Mediterrâneo, com mais de 10 mil metros quadrados de exposições. No museu estão mais de 500 anos de história reunidos em um só lugar. Já na entrada, uma tela interativa dá as boas-vindas em várias línguas e já mostra um pouco da história náutica de Gênova. E na medida que adentramos ao museu, a história do mundo mar começa a ser contada como se estivéssemos literalmente voltando ao passado, vivenciando cada momento. E aqui é uma embarcação a remo, né? Precisava de muitos escravos para botar esse barco aí para navegar. Então, muita gente morria aqui remando para atravessar o oceanos. E aqui estão expostas as réplicas das três caravelas, Santa Maria, Pinta e Nina. As aventuras de Cristóvão Colombo, os tipos de embarcações da época, tudo ali em miniaturas e em tamanho real. E aqui mostra Cristóvão Colombo chegando na ilha de São Salvador. Ele descobriu aqui o Haiti e Cuba, né? Então, quer dizer, aqui dá para ver o tamanho das três caravelas. A maior ali dá para ver realmente o tamanho delas, né? Santa Maria, Pinta e Nina. As peças expostas, os canhões, as roupas dos soldados, são todas peças originais usadas na época. O museu é uma verdadeira viagem no tempo. E para quem gosta do mundo mar e tem em suas origens a descendência italiana, é uma sugestão de passeio irrecusável. E aqui era como os banqueiros ficavam no Estreito de Gibraltar para pegar o dinheiro dos navios que chegaram. Então, quer dizer, os genoveses, eles aqui aplicavam o dinheiro, né? E recebiam esse dinheiro de volta com juros. Então, eles já iam até o Estreito de Gibraltar para não ter nenhum problema de piratas e tudo mais pegar esse dinheiro para buscar o dinheiro e trazer com segurança. Então, o dinheiro saía de Gênova e voltava com juros para Gênova. Por isso, Gênova sempre foi um grande centro e sempre foi muito rico. E esse dinheiro era usado para financiar as grandes conquistas, né? Para Cristóvão Colombo e conquistar outras Américas e tudo mais. Então, esse dinheiro era usado para isso. Então, a Espanha e os banqueiros da Espanha pediam dinheiro emprestado para cá, para esse financiamento, mas esse dinheiro voltava com juros. E aqui nesse local, onde hoje é o museu, era um estaleiro que construía essas embarcações. Aqui é uma embarcação como ela era construída nesse local. E daqui já saía direto ao mar. Vamos lá dar uma olhadinha na embarcação por dentro. Como era feito o casario, as madeiras aqui, e lá dentro o filme deles construindo. E aqui, a parte de cima da embarcação, os bancos onde os escravos ficavam para remar. Então, olha o espaço que era essa embarcação, mas também não tinha mais nada. Era banco, remo e trabalho. E aqui vou mostrar para vocês como é que os escravos tinham que remar. E olha, com isso aqui na perna. Não dava para fugir, não. E olha a força que tinha que fazer. O certo de remar é dar essa volta completa aqui, para a água realmente, para pegar a água e fazer o barco navegar. Não podia errar, não podia errar aqui. Não podia fazer meia volta. Não podia fazer meia volta. Tinha que ser volta inteira. E olha, é graças a esses instrumentos aqui, que hoje a gente tem o GPS, as cartas náuticas. Então, isso aqui na época, eles navegavam, ajudavam eles a navegar com esses instrumentos. Ali nós temos alguns exemplos de barômetros. Então, para te ver como era complicado a navegação, que hoje está muito mais facilitada através dos instrumentos que eu tenho hoje. Olha aqui, vem cá ver esse barômetro aqui comigo. Isso aqui, na verdade, é um mareógrafo. Isso, Ferrari. Este é um mareógrafo. Um instrumento que media e registrava o movimento das marés na época. E aqui, um navio negreiro. O tamanho natural do navio negreiro. Aqui, eles carregavam os escravos pelo Atlântico. Muitos escravos morriam nesse translado pelos oceanos. Essa aqui era a cabine do comandante. Era o único que tinha aí uma boa cabine para navegar. E olha só como é que iam os escravos acondicionados aqui dentro. Eram todos amontoados mesmo em cada canto do navio para ter espaço. E olha aqui, muita gente morria. Olha como eles ficavam desnutridos, sem comer, sem nada. Passando sede, passando fome. E assim, eles eram transportados. E aqui, uma réplica da cidade de como era a pessoa chegar até o porto para ir para o Brasil, para ir navegar, entrar nos navios e migrar para outras regiões. Então, aqui ficavam os albergues, que as pessoas podiam passar a noite antes de chegarem nessa parte aqui, onde compravam os bilhetes, né? Aqui um exemplo dos baús de roupa, o que eles levavam, o que eles podiam levar. Era isso, ó. Muitos levavam aí, ó. Os seus casacos, aparelho de barbear, uma gaita para ir passando o tempo. Até chegar na bilheteria, onde se comprava os bilhetes, entregavam os passaportes aí para poder ir para qualquer lugar. Então, aqui a gente tem alguma amostra dos lugares, ó. Itália para Nova Iorque, né? Itália para Buenos Aires, de Gênova, Nápoles e assim por diante. Ó, aqui a gente tem Nova Iorque. De Nova Iorque para Itália e para Liguria. Então, também vinham de lá para cá, né? Então, era mais ou menos assim. E aqui na frente, a gente já vai ver o navio. E agora vamos entrar no navio aqui, que os imigrantes, principalmente Santa Catarina, que a gente tem muito imigrante italiano, muita gente saiu daqui, partiu daqui, para ir, quem sabe, até para Santa Catarina. E aqui os dormitórios, ó. É assim que o pessoal enfrentava os mares aí, dormindo cama lado a lado, né? Então, vários imigrantes vinham, ficavam por aqui para atravessar os oceanos. E lá fora, ó, as tempestades que eles enfrentavam aí no meio do oceano. Aqui, umas cabines particulares de família, que tinham um pouco mais de dinheiro, né? Então, eles ficavam já numa cabine fechada, com quatro camas aí, onde ia toda a família. Nesse navio, diferente do navio dos escravos que a gente viu lá, né? Aqui já tinha muito mais estrutura, né? Por exemplo, aqui uma enfermaria, caso alguém se machucasse, tinha as talas, os remédios. Então, as macas lá para trazer até a enfermaria. Então, uma estrutura melhor, né? Para atravessar os mares. E olha só que legal. Aqui, uma foto aqui de como eram as salas de jantar, né? E aqui, como realmente eram os tipos de caneca, pratos. Muito legal, pessoal. Aqui é onde o pessoal vinha almoçar e jantar nos refeitórios do navio. E essa mesa aqui, nesse espaço, é onde eles escreviam as cartas para a família. Aqui tem carta de 1907, aí várias cartas eram escritas aqui também no refeitório. E aqui, quando chegavam, eles já vinham direto para esses terminais aqui, médicos e psicológicos, né? Para saber se podia passar daqui para lá ou não. E aqui a gente está em cima do navio a vapor, os navios dos imigrantes que conquistaram os mundos e conquistaram também o nosso Brasil. Os navios a vapor que levavam os italianos para descobrir e desbravar todo mundo. É uma experiência única. Passar pelo espaço dos imigrantes e poder entrar num barco onde ancestrais e várias pessoas percorreram esse trajeto para chegar até o Brasil, inclusive aqui em Santa Catarina, onde se formaram importantes colônias italianas. Tudo aqui é feito nos mínimos detalhes. E a tecnologia andando junto com a história, transformando cada local no mais realista possível, para que todos que visitam o Museu de Gálata tenham a sensação de como se enfrentassem de fato as sensações adversas da época. Então, se for a Gênova, não esquece de viajar pela história do mundo mar lá no Gálata Museu del Mare. E aqui a gente vai deixar a marca do programa no Museu do Mar. Programa Mundo Mar. Oferecimento Via Import TJ. Marina Verde Mar. Netuno Geradores. E Marina Pier 33. E Marina Verde Mar. 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 E Marina Verde Mar.